Há muitos anos que esta população aqui de Carcavelos, nos Lombos, esperava pela requalificação deste espaço. Foi possível, mais uma vez com a colaboração da Junta de Freguesia de Carcavelos, da Câmara Municipal de Cascais e de toda a população aqui do bairro, consensualizar um projeto que fosse de agrado de toda esta população. Aqui vai nascer mais um parque infantil, vão nascer hortas comunitárias, vai nascer um espaço verde, um pequeno jardim, onde toda esta população vai poder usufruir da melhoria significativa que vai ter este terreno.